Arisson Martins de Oliveira, de 22 anos, foi condenado a 5 anos, 1 mês e 13 dias de prisão pelos crimes de receptação de veículo roubado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A sentença foi proferida pelo juiz Daniel Bonfim da primeira vara criminal. O regime de cumprimento da pena é no semiaberto. Arisson Martins foi preso no dia 19 de setembro do ano passado no bairro Montanhês. Ele, que estava neste carro roubado, transportava um fuzil AK-47 pertencente às forças armadas. Além da arma de guerra, a polícia apreendeu em poder do acusado uma pistola .40 de uso restrito das forças policiais e munições de vários calibres. De acordo com a investigação da polícia, Arisson era uma espécie de armeiro de uma organização criminosa. Outras três pessoas chegaram a ser presas, mas foram liberadas por falta de provas. Na decisão, o juiz Daniel Bonfim da primeira vara criminal disse que, ao analisar o caso, entendeu que existem provas suficientes do envolvimento do acusado nos crimes apontados pelo Ministério Público Estadual, embora o réu negue qualquer participação. Uma semana antes de ser flagrado transportando o fuzil AK-47, o réu foi preso portando uma submetralhadora. Em outubro do ano passado, a justiça aceitou a denúncia contra Arisson e mais dois envolvidos no caso da submetralhadora.